Música Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E hoje é mais um vídeo de Minecraft Story Mode E hoje vamos descobrir o que é aquele lugar Que a gente encontrou no episódio anterior Se você tiver ansioso, dá um joinha aqui Logo no começo do vídeo E se você gosta aqui dos vídeos do canal Se inscreve pra se tornar um dos meus amores E ficar ligadinho em todas as novidades, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui Com mais um episódio de Minecraft Story Mode Dun 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 Ai meu Deus do céu O que é isso? É tudo lã, não é? Tocar É? É tudo lã É É Crazy É, maluquinha Lutudo lã Lucas, calma Lucas, calma Lucas, calma Lucas, calma É Cosmo É É É O que é isso? É O que é isso? Meu Deus É, deixa ele ficar quietinho A gente vai conversar com ele É tudo grama? Não, tem parte de madeira também Vamos falar com a Petra Quer uma aguinha? Meu Deus, ela literalmente está verde Já? Então vamos ver Vamos procurar ainda Afagar o Ruben Dar um carinho nele Cadê o Lucas? Vamos falar com ele primeiro Isso? O que? Tem alguma coisa no meu olho Como assim? Eu também Meu Deus, será que é a Petra? Petra está doente Será que ele gosta dela? Eu achei que ele gostava de nós Não 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 Está tudo bem, Lucas Não fica triste não Concordo Eu também Eu quero olhar essa maçaneta aqui Olha Será que a gente pode ver agora? Oi É a Petra Meu deus Procure então Fala Não dá pra falar mais nada Então a gente não pode usar aquela maçaneta ali Hum Não dá pra vir mais pra cá Nem pra cá Tem uma Opa Interruptor Usar E aí Tem mais outro O azul Interruptor E Já sei Não Por favor E Agora a gente vai apertar o botão Só pode ser isso Aperta Botão Empurra E aí Abriu Saímos Saímos Obrigada Lucas Gostei Nada de preta Fica tranquila Isso Vamos lá Positivo Pensamento positivo Vamos ver O que tem por aqui Olha que bonito Ah Ele mora aqui Vamos olhar essa fonte Pode ter alguma coisa Pode ter alguma coisa nela É Na verdade Sabe que eu tive uma ideia Dava pra gente fazer alguma coisa assim No Minecraft Hein Nomi 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 Está deitada No meu computador Tá ali Deitada Lumi Amores Ó Vamos ver O que mais tem aqui Olha que mesas enormes Ué E aí Fala com ela Abre Abre a porta então Vamos Ai meu Deus Abrimos Abrimos a porta E aí É tipo O que? O que? Não Fala É É Alguém colocou a gravação Exatamente Eles quem? Zendermen? Tá Meu Deus Meu Deus O cara é louco Amores Que que é isso? Só pode ser isso E aí, o que vocês acharam desse vídeo? A casa A ideia dele construir um lugar Foi até legal, mas gente Amores, que que é isso? Esse foi o vídeo de hoje Eu vou terminar o episódio por aqui Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim Se gostou muito do vídeo, compartilha nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação Um beijo grande Não esqueça que eu amo vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau